Algumas pessoas têm vindo a mim com um comentário Pastor, posso orar por várias promessas das escrituras e posso esperar até que o Espírito Santo avive essas mensagens, aplicando-as a mim Mas como é que posso conseguir rema na escolha de um marido ou de uma esposa? Li toda a Bíblia, mas ela não diz que devo casar com Elisabeth, Maria ou com Joana Como é que posso ter rema com respeito a este assunto? A Bíblia tampouco diz onde devo estabelecer minha residência Se no Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles ou em Berlim Como é que posso saber a vontade de Deus a esse respeito? Estas são questões legítimas Permita-lhe dar-lhes os cinco passos que uso a fim de saber a palavra rema acerca de questões específicas O primeiro passo é colocar-me em ponto neutro Não ir nem para frente nem para trás Permanecer completamente calmo Então espero no Senhor dizendo Senhor, eis-me aqui Ouvirei a tua voz Se disseres sim, irei Se disseres não, não irei Não desejo tomar decisões para o meu próprio benefício Mas decidi segundo o teu desejo Se há algo bom para mim Ou seja, algo mal Estou pronto a aceitar a sua decisão Com esta atitude, espero pelo Senhor Muitas vezes a melhor coisa a fazer é jejuar e orar Pois se a pessoa come demais, fica cansada E não pode orar Então, ao perceber que está realmente calma Pode partir para o segundo passo A segunda coisa que faço É pedir que o Senhor revele a sua vontade Através de meu desejo Deus sempre vem a você Através de seu desejo santificado Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do seu coração Salmos 37, 4 O anelo dos justos Deus o cumpre Provérbios 10, 24 Por isso digo que tudo quanto Em oração pedirdes Crede que recebereis E será assim Convosco Marcos 11, 24 Desejar é, pois, um dos pontos Focais de Deus Além disso, Filipenses 2, 13 diz Porque Deus é quem efetua em vós Tanto o querer como o realizar Segundo a sua boa vontade Através do Espírito Santo Deus coloca em seu coração o desejo Levando você a desejar A fazer a vontade dele Portanto, faça a seguinte oração Senhor, agora dá-me o desejo segundo a tua vontade Ore e espere no Senhor Até que Deus lhe dê o desejo divino Ao orar, muitos desejos, desejos lindos Fluirão à sua mente Tenha a paciência necessária Para que também os desejos de Deus Levenham à mente Não se ponha de pé dizendo Ó, já tenho tudo E em seguida saia correndo Espere na presença do Senhor um pouco mais Satanás também pode dar desejos Mas também os desejos podem surgir De seu próprio espírito Ou ser dados pelo Espírito Santo O tempo sempre é uma prova Se esperar com paciência Seu próprio desejo E o desejo de Satanás Tornar-se-ão Cada vez mais fracos Mas o desejo do Espírito Santo Cada vez mais forte Por isso espere E receba O desejo divino Depois de meu desejo Tornar-se claro Então dou O passo 3 Comparo esse desejo Com o ensino bíblico Certo dia Uma senhora Veio a mim Emocionada Dizia Ó, pastor Vou contribuir Com uma grande soma Para o seu ministério Louvado seja o Senhor Exclamei Assenta-te E conta-me A respeito disso Tenho um desejo Fantástico De entrar Para o mundo Dos negócios Fiquei sabendo De uma boa empresa E se entro nela Vou ganhar muito dinheiro Que tipo de negócio é? Tenho um desejo Ardente De monopolizar O mercado De cigarros Tabaco O Senhor Percebe Esqueça-se disso Disse a ela Mas tenho desejo Disse ela Um desejo Ardente Como o Senhor Sempre pregou Esse desejo Procede De sua própria Carne Respondi Já examinou a Bíblia Afim de verificar Se o que Estará fazendo É certo Não Seu desejo Deve ser aprovado Pelas escrituras Instruía A Bíblia diz Que somos templos Do Espírito Santo 1 Coríntios 6 19 Se Deus desejasse Que seu povo fumasse Ele teria feito Nosso nariz De maneira diferente Chaminés Devem dar Para cima E não para baixo Pense no nariz Aponta para baixo E não para cima O propósito De Deus Não era Que fumássemos Porque nossa Chaminé Aponta para baixo A habitação Do Espírito Santo É seu corpo Se o poluir Com fumaça Então estará Poluindo o templo Do Espírito Santo Seu desejo Está fora Da vontade De Deus Seria melhor Que simplesmente Se esquecesse Desse novo negócio Certo homem Veio a mim Dizendo Pastor Fiz amizade Com uma linda Mulher Uma viúva Ela é Terna Linda E maravilhosa Ao orar Tenho um desejo Ardente De me casar Com ela Mas também Tenho minha Mulher E filhos Olha Respondi Esqueça-se Disso Porque tal coisa Procede do diabo Oh não 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 é do diabo Discordou ele Quando orei O Espírito Santo Me disse ao coração Que minha esposa Não é exatamente O tipo de costela Que se encaixa Ao meu lado Minha esposa É sempre um espinho Na carne O Espírito Santo Falou dizendo Que essa viúva É minha costela Perdida Que se encaixará Perfeitamente Ao meu lado Disse-lhe eu Isso não procede Do Espírito Santo Vem do diabo Muitas pessoas Cometem esse tipo De erro Se orarem Contra a palavra Escrita de Deus Então o diabo Falará Disse-lhe eu Isto não procede Do Espírito Santo Isso vem do diabo Muitas pessoas Cometem esse tipo De erro Se orarem Contra a palavra Escrita de Deus Então o diabo Falará O Espírito Santo Jamais Contradirá A palavra Escrita de Deus Esse homem Não me deu Ouvidos Divorciou-se De sua mulher E casou-se Com a viúva Agora É o mais infeliz De todos os homens Descobriu Que sua segunda Costela Era ainda Pior do que A primeira Todos os nossos Desejam Devem Portanto Serem examinados A luz Das escrituras Se você Não possuir A autoconfiança De fazer isso Então vá Ao seu ministro Ou pastor Depois de examinar O desejo A luz Da palavra Dos ensinamentos De Deus Então Então Eu Estou pronto Para o quarto Passo Pedir um sinal De Deus Tirado De minhas Circunstâncias Se Deus Verdadeiramente Falou ao coração Então Poderá Dar-lhe Um sinal No mundo Exterior Quando Quando Elias Orou Sete Vezes Pedindo Chuva Recebeu Um sinal Do céu Uma mancha Do tamanho Do punho De um homem Uma nuvem Apareceu Gideão Também Pôde Servir-nos De exemplo Pois Ele Também Pediu Um sinal Deus Sempre Me mostrou Um sinal De minhas Circunstâncias Às vezes Esse sinal Era muito Pequeno Mas Ainda Era um sinal Depois De receber O sinal Então O quinto Passo E final Oro Até Conhecer O horário De Deus O horário De Deus É diferente Do nosso A pessoa Deve orar Até que Tenha paz Real Pois A paz É como O árbitro Depois De orar Se Ainda Sentisse Inquieta Então O horário Não era Certo Significa Que o sinal Ainda Está Vermelho Portanto Continue A orar E a Esperar Quando o sinal Passar De vermelho Para o verde Chegar-lhe-á A paz Ao coração Então Você Deve Sair Correndo Vá Portanto Com Velocidade Total Com a Benção De Deus Com a Rema De Deus Milagre Após Milagre Lhe Seguirão Em minha Vida Cristã Sempre Tenho Seguido Estes Cinco Passos Até que Deus Tem Confirmado Essa Maneira De caminhar Com sinais Milagres Estes Resultados Devem Mostrar Claramente A diferença Entre Logos E Rema No futuro Você Não Precisa Ficar Confuso Acerca Das Promessas De Deus Quantidade Alguma De Reivindicação Trabalho Pulos Ou Gritos O Convencerá Deus Mesmo O Convencerá Dando-lhe O coração A sua Fé A Versão Da Almeida De Marcos 11 22 23 Diz Que Se a Pessoa Tiver A fé Em Deus Poderá Então Ordenar A um monte Que se Atire No meio Do mar O texto Grego Entretanto Diz que A pessoa Deve ter A fé De Deus Como É que Se pode Ter a Fé De Deus Ao Receber Rema A fé Que lhe É dada Não É sua Foi lhe Concedida Por Deus Depois De receber Essa fé Que vem Do alto Então Pode Ordenar Que Montanhas Sejam Removidas Sem Receber A fé De Deus A pessoa Não Pode Fazer Tal Coisa Se Não For Por Outra Razão Você Deve Estudar Cuidadosamente A Bíblia Desde O Gênesis Ao Apocalipse Afim De proporcionar Ao Espírito Santo Material De que ele Necessita Para operar Quando a Pessoa Espera No Senhor O Espírito Santo Concede-lhe Essa fé E ao Agir E ao agir Consoante A Essa fé Grandes Milagres Seguirão Em seu Ministério E em Seu Lar Portanto Espere No Senhor Jamais Será isso Um desperdício De tempo Quando Deus Lhe Fala Ao coração Ele Pode E em Segundo Fazer Coisas Muito Maiores Do que Você Poderia Fazer No ano Todo Espere No Senhor E verá Grandes Coisas Realizadas Por seu Intermédio Deus te abençoe Esta foi Mais uma Palavra Do Pastor David Ponyong Show Se inscreva Aqui no Canal Ative O sininho Das notificações Para você Não perder Nenhuma Das palavras Que tem sido Ministradas Aqui Deixe o seu Like E não Esqueça De compartilhar Com as pessoas Que você Mais ama Te vejo Nos próximos Vídeos Deus te abençoe Tchau Tchau Deus nos fala Por meio Dos sonhos E por meio Dos sonhos Ele revela A vida Que deseja Que vivamos Por isso Precisamos Estar Atentos Aos sonhos Discernir Constantemente Em oração Os sonhos Vindo de Deus E decidir Persegui-los Para isso Porém Precisamos Estar Interessados Em ouvir A sua voz E Inclinar Para ele Os nossos Ouvidos Olá Meus irmãos Irmãs Sejam bem-vindos Ao canal Vinícius Siqueira E se você Ainda não é Inscrito Aqui no canal Se inscreva Aqui no canal E não esqueça De ativar O sininho Das notificações Todos os dias São postados Vídeos Abençoados Aqui no canal Para te abençoar Vamos a mais Uma palavra Do senhor Se você Quiser Ver Algum grande Sonho Tornar-se Realidade Diante De seus Olhos Não se pode Esquecer De que a Realização Desse sonho Depende De ele ser Concebido Em seu coração Os sonhos E as visões Que um homem Concebe Em seu coração Tem o poder De tornar-se Realidade Pode-se dizer Que o sonho É um bem Importante De alguém Que realmente Deseja Um amanhã Criativo Deus trabalha Por intermédio De homens Sonhadores Ele não pode Realizar Milagres Por meio De alguém Que não Tenha Um sonho Se não Existe Um sonho A consagração E o entusiasmo Não tem valor Se você Quer ser Participante Na obra De Deus Deve primeiramente Conceber Um sonho Entretanto O sonho É bem diferente Da ambição Do homem Muitos Incrédulos No mundo Tem um sonho Sonham Em alcançar O sucesso Com o objetivo De conseguir Riquezas E fama E às vezes Por meio Do sonho Vingar-se De alguém Vivem Apaixonadamente Para criar Um amanhã Melhor Entretanto Não é esse O tipo De ambição Mesquinha Que os filhos De Deus Devem ter Precisamos Estar atentos Para não Confundir A própria Ambição Com a visão De Deus Existe o sonho De Deus E o sonho Do homem Devemos ter Cuidado Com um sonho Concebido Por causa De um exagerado Desejo De sucesso Se você Tem um sonho Deve verificar Se ele Coincide Com a palavra De Deus É importante Que ao fazer Essa verificação Você o faça Unicamente Com base Na Bíblia A palavra De Deus Nenhuma Revelação Ou visão Pode estar Acima Da autoridade Da palavra De Deus A palavra É o parâmetro De todo julgamento Quanto A relação De Deus Com o homem Portanto Mesmo Que você Se apaixone Por um plano Se este Não coincide Com a palavra Não representará A vontade Divina Se você Deseja Conceber O sonho De Deus Deve Acima de tudo Abandonar A ambição Desmedida Assim Você Conseguirá Que a visão Celestial Seja impressa Em seu coração Só quando Renunciarmos As nossas Ambições E nos Dispormos A ouvir A voz De Deus É que Podemos Receber A visão Do Espírito Santo É disso Que se está Tratando Quando falamos Dos sonhos Na quarta Dimensão No princípio De sua atuação Como líder Entre os Israelitas Moisés Sonhou Com a salvação De sua nação Mas fracassou Isso aconteceu Porque ele sonhou Levando em consideração Os próprios pensamentos E planos Por mais que se trate De um sonho de valor Se ele não for concebido Segundo os planos divinos Passará A ser Reflexo Da ambição E produto Da mesquenharia humana Abraão Abraão e José Venceram Em meio A circunstância Tidas como Impossíveis Por quê? Porque eles sonharam Junto com Deus Se você quer Conceber o sonho Nascido No coração De Deus Deve caminhar Junto Do Senhor Deus revela Seus sonhos Por meio Da Bíblia Do Espírito Santo Das pregações E da oração O sonho de Deus Não se compara Com o sonho do homem Porque ele é sempre grande O que Moisés sonhou Quando jovem Foi a independência De sua nação Ele não tinha Outro desejo Mas o sonho de Deus Era algo Muito maior Que isso Deus sonhava Com Israel Com uma nação Sacerdotal Em meio As nações Da terra Êxodo 19 6 diz Vocês serão Para mim Um reino De sacerdotes E uma nação Santa O sonho de Deus Ultrapassa Nossa imaginação Devemos ter Sonhos maiores E temos De nos apegar A nossos sonhos Pela vida toda Assim Poderemos ver Que esses sonhos Se tornarão Realidade Ainda quando Enfrentamos Dificuldades E aflições Você precisa Fazer De Deus O diretor Da sua vida Há pessoas Que se contentam Em planejar Planejam O dia O mês O ano E a vida E tentam viver De acordo Com esses planos Entretanto Antes de estabelecermos Nossos planos Pessoais Deus Já tem Preparado Um plano Para nós Ele Administra Todo o Universo De acordo Com seu plano Devemos Então Conceber O plano De Deus Para nós E obedecer-lhe Antes de Fixarmos Metas Para nossa Vida Pensamos Na vida Como uma Obra Teatral Deus Será O diretor De nossa vida Ele Já Preparou Tudo Meus Irmãos E Minhas Irmãs E Nós Somos Os Atores Que se Movem No tempo E no espaço Por ele Pré-estabelecidos Todos nós Somos Atores A função Do ator É Esteorizar O melhor Possível Todos os Momentos E as Palavras Editadas Pelo Diretor Se o ator Age Como quer Põe a Perder A obra Teatral Portanto Como atores Da vida Devemos De falar E atuar De acordo Com o que Deus Estabeleceu Em seus planos Para nós Devemos Seguir A sua voz Pois ele É nosso Diretor Temos De estar Interessados Em ouvir A voz Divina Obedecer Com sinceridade E seguir E seguir O Senhor Com a fé Que ultrapassa Todo o sentimento E o intelecto É preciso Então Se inclinar Para ouvir A voz De Deus Se quisermos Viver De acordo Com o plano O povo De Israel A terra prometida E o plano Mais específico Moisés O eleito Para dar Cumprimento Ao sonho Divino Passou Também Por mudanças Porque Ouviu A voz De Deus E começou A aceitar O sonho Dele Pela primeira Vez O sonho De Deus Foi impresso Em Moisés E o Senhor O usou Para libertar Do Egito O seu povo E viver Em seguida Uma etapa De aflições E dificuldades Nesse período Deus falou A Israel Pela boca De Moisés Além disso Fez crescer A confiança Dele Por meio De muitos Milagres Sobrenaturais Se o povo De Israel Tivesse se Concentrado Em obediência Na orientação De Moisés Teria vivido De acordo Com o plano De Deus Como Israel Reagiu O povo Não inclinou Seus ouvidos Ao Senhor Por isso Era óbvio Que os sonhos De Deus Não seria Cumprido É por isso Que Diante Da primeira Diversidade Eles Duvidaram De Moisés E desobedeceram Vamos voltar Para o Egito É melhor Retornar A escravidão Não temos Como saber O que Deus Está fazendo A nosso favor Por não ter Tido O sonho De Deus Em seu coração O povo De Israel Manteve-se Rebelde Ao Senhor E a Moisés Hebreus Hebreus 3 7 A 11 Diz Assim Como diz O Espírito Santo Hoje Se vocês Ouvirem A sua voz Não endureçam O coração Como na rebelião Durante o tempo Da provação No deserto Onde seus Antepassados Me tentaram Pondo-me à prova Apesar De durante Quarenta anos Terem visto O que eu fiz Por isso Fiquei irado Contra aquela geração E disse O seu coração Está sempre Se desviando E eles Não reconheceram Os meus caminhos Assim jurei Na minha ira Jamais Entrarão No meu descanso Ao ver Que a desobediência Se repetia Deus castigou O povo de Israel Pode-se dizer Que os quarenta Anos do deserto Foram produto Da desobediência Se Em obediência A Deus Eles tivessem Se concentrado Na voz divina Não teria sido Preciso Passar Quatro décadas No deserto Nossos ouvidos Precisam estar Inclinados A voz de Deus Ele nos fala Continuamente A respeito De seus planos Para nós A questão É que nós Não o escutamos Por isso Afastamos Do que ele Ele tem Planejado Para nossa Vida Algumas Pessoas Afirma Não sou Digno De receber O sonho De Deus Nem sequer Tentam Ouvir A sua voz É preciso 15 e 16 O que significa Isso Significa Que somos Eleitos Por Deus Como é possível Que Deus Não tenha Interesse E faça Pouco Deles A quem Ele mesmo Elegeu Certamente Certamente Deus Conhece Profundamente Nossas dores E alegrias E governa Sobre elas Se mesmo Sabendo disso Você não Pode crer Outra Evidência Na Bíblia O pode Ajudar Podemos Ter Um encontro Com o Deus Que planejou Nossa vida Salmos 139 16 Diz Os teus Olhos Viram O meu Embrião Todos os Dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso quer dizer que, ainda que não tivéssemos vivido um dia sequer, todos os dias de nossa vida estão escritos detalhadamente no livro de Deus. Por meio desse versículo bíblico, podemos perceber que todo o roteiro do filme de nossa vida já está escrito. Podemos desfrutar uma vida feliz se apenas memorizarmos o roteiro de cada cena previamente definida por Deus. Entretanto, há muitas pessoas que chegam ao fim da vida numa condição de miséria, porque tentaram atuar como se eles próprios fossem os diretores no roteiro de sua existência. Se realmente fomos chamados por Jesus Cristo, devemos viver uma vida de obediência, de acordo com a voz de Deus. Passaremos assim a ter uma vida de valor, de acordo com o plano divino. O Deus que falou ao povo de Israel por intermédio de Moisés fala ainda hoje por meio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É preciso seguir o sonho do Senhor. Em segundo lugar, devemos buscar insistentemente o sonho que Deus tem preparado para cada um de nós. Uma das características de quem ora pouco é pedir a ajuda de Deus, tendo já estabelecido os próprios planos. Isso não é mais de que um reflexo de humanismo, estabelecer algo pela própria iniciativa e depois pedir a ajuda de Deus é uma atividade errada. Ó Deus, vou seguir por este caminho, vou fazer estes negócios e creio que Tu me ajudarás. Este tipo de atitude não agrada a Deus, por mais que a oração seja acompanhada de jejum e vigília. Você pode imaginar um pai ajudando seu filho, mesmo sabendo que ele está se dirigindo para um caminho errado? Que tipo de pai ajudaria seu filho a se encaminhar para a desesperança, pedindo ainda, este é o meu desejo, deixe-me ir, sei que o Senhor me ajudará nisso? Então, qual o tipo de oração ouvida por Deus e a qual ele tem prazer de responder? Aquela em que você pergunta ao Senhor quais os planos e os propósitos dele para a sua vida. É preciso chamar a Deus em oração, pedindo que ele revele com mais clareza os seus planos. Entretanto, meus irmãos e irmãs, há muitas pessoas que definem antecipadamente seus planos e só depois pedem a ajuda de Deus. Muitos que me pedem para orar em seu favor demonstram esta atitude, pedem que eu procure convencer Deus de aprovar aquilo que eles mesmos já definiram. Isso é como dizer, eu vou adiante e tu, Senhor, vem atrás de mim. Está absolutamente errado. Como devemos buscar o sonho de Deus? É por meio da palavra e do Espírito Santo. Deus responde as orações daqueles que o buscam com fervor. Ele não revela seus sonhos a aqueles para quem ter ou não ter um sonho é indiferente. Para realmente desejar ter o sonho de Deus, você deve primeiramente buscar a revelação por meio da palavra e do Espírito Santo. Deus responde as nossas orações por meio da Bíblia e da presença do Espírito Santo, o que é também acompanhado pelo forte desejo ligado ao sonho de Deus. Quando anelamos pela palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo, o Senhor põe em nosso coração um forte desejo, como se ele fosse confirmado por uma coluna de nuvem e por uma coluna de fogo. Para buscar o sonho de Deus, é necessário que você verifique se o seu desejo é verdadeiro ou falso. Isto é, que você comprove se o seu desejo é o sonho de Deus ou não. Então, podemos discernir se um sonho é de Deus apresentando-o ao Senhor em oração. Se o sonho vem de Deus, a sensação de forte desejo permanece na oração. Ao contrário, se o fervor diminui à medida que o tempo passa, é certo que o desejo não é de Deus. Trata-se apenas de uma emoção momentânea ou de um engano de Satanás. É preciso ter paz no coração. Outra forma de buscar o sonho de Deus é verificar se sentimos paz no coração. Diante de um sonho, ao olhar para o caminho revelado por Deus, Você tem de sentir uma paz imutável. A paz interior tem de transbordar dentro de seu ser. Caso contrário, se você sente ansiedade e temor, esse não é um sonho que provém do Senhor. Nesse caso, você deve continuar orando para alcançar a certeza quanto ao sonho divino. Deve orar para que o forte desejo chegue ao seu coração por meio da palavra e do Espírito Santo. Deve continuar orando até que a convicção transborde em seu coração. E, por último, você tende a alcançar a paz sempre que pensa no sonho que está buscando. Se mesmo seguindo esses passos, você não conseguir ter a certeza que vem da vontade divina a ser cumprida, Deve continuar esperando. Muita gente age rapidamente, passando por cima da obra de Deus, o que resulta em problemas. Esse tipo de atitude não está distante da desobediência. Mesmo não havendo resposta imediata, você deve esperar e não agir com precipitação, Porque estará desobedecendo a Deus. Se esperarmos confiantemente no Senhor, poderemos descobrir o sonho que se revela pela forte convicção Que enche o nosso coração. A partir de então, o restante de nossa vida será guiado pelos sonhos de Deus. É preciso seguir em obediência e fé. Em terceiro lugar, para poder viver no plano de Deus, você tem que viver em obediência e fé. Em Hebreus 3, 18 e 19 diz, E a quem jurou que nunca haveria o de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. É preciso ter obediência. Quando se vive em obediência, cedo ou tarde, surgirão situações que exigem sacrifício. O sacrifício envolve abandonar as coisas do mundo e entregar-se a si mesmo. Seguir o sonho de Deus implica ser criticado e tornar-se alvo de hostilidades. É nessas circunstâncias que não podemos vacilar. É preciso perseguir o alvo de seguir o caminho do Senhor. Não podemos transeguir com o mundo e dar-lhe a mão. Ao contrário, se preciso for, devemos sacrificar as relações humanas, as riquezas e a fama deste mundo. Não podemos andar pelo caminho de Deus e, ao mesmo tempo, conservar em nosso poder as coisas do mundo. É preciso renunciar a tudo o que resulte em sucesso material, pois essa é a verdadeira obediência. De acordo com os incrédulos, a obediência pode parecer um sacrifício tolo. O certo, porém, é que Deus não pode se tornar Senhor da vida dos que lhe são desobedientes. Segundo o evangelista Lucas, até mesmo escutar o que dizem os familiares, indo contra os caminhos divinos, é empecilho para ser discípulo do Senhor. Lucas capítulo 14, versos 26 e 27 diz Jesus foi muito claro Se alguém não renunciar a paz, esposa, filhos e irmãos, e não negar a si mesmo, não é digno de seguir o caminho dos sonhos de Deus. Portanto, se você quer seguir o sonho de Deus, deve obedecer e aceitar com satisfação o sacrifício que isso implica. Com o fim de provar Abraão, Deus lhe ordenou, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como o holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22, 2 Qualquer pai sabe quanto seria difícil oferecer um filho em holocausto. Para Abraão, isso era especialmente difícil, uma vez que o filho lhe nascera, quando ele tinha já cem anos. Sacrificar seu filho, como o Senhor lhe ordenara, não era nada fácil. Entretanto, Abraão obedeceu sem discutir como ele era um homem que vivia pelo sonho de Deus, confiou e obedeceu a Deus sem reservas. Abraão dirigiu-se para o monte junto com seu filho pequeno, Isaac. Em uma mão tinha o fogo e em outra o cutelo. Isaac disse, pai, sim, meu filho, aqui temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro, meu filho, Deus proverá, respondeu Abraão. Por acaso, essa resposta não denota uma fé extraordinária e uma obediência fora do comum? Ao ver a grande fé que Abraão demonstrara, decidido a sacrificar o filho, se era essa vontade divina, Deus teve a certeza de que se tratava de um vaso que podia conter seu sonho. Da mesma forma, meus irmãos e irmãs, somos provados por Deus. Ele quer saber se somos capazes ou não de receber dEle e dar cumprimento a Ele. O mais importante para o Senhor é ver se somos capazes de sacrificar o que mais amamos, sem nenhuma dificuldade. Se realmente quisermos tomar posse do sonho de Deus e cumpri-lo, é necessário que, em obediência, renunciemos às coisas que mais amamos. É preciso também ter fé. Depois de buscar o sonho de Deus e dEle tomar posse, outro ponto importante é caminhar pela fé. O que é a fé? O apóstolo Paulo declara em Romanos 4,17. Como está escrito, Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos. E chama a existência, coisas que não existem, como se existissem. Fé é crer que Deus pode ressuscitar os mortos. Chamar a existência, o que não existe, como se existisse. É fácil crer nisso? Crer em Deus, ou melhor, confiar em Deus sem reservas, não é tão fácil quanto parece. Se, porém, decidirmos crer em Deus, ele se converterá no Senhor de nossa vida. Quem ainda está preso, a carne precisa ver, ouvir, sentir o gosto e tocar, para que consiga crer. Não crer no mundo espiritual e usa os sentidos como orientação. Nunca poderá desenvolver uma fé espiritual, porque crer em Deus significa crer nas coisas que não se podem perceber com os sentidos. Por exemplo, acreditamos que existe o céu sem que dele tenhamos provas concretas. Assim, se quisermos ver Deus com os olhos, tocá-lo com as mãos e ter prova de sua existência por meio de alguma evidência física, estaremos cada vez mais distantes do reino dos céus. Os que estão presos ao domínio da alma vivem em função do intelecto e da ciência. Não creem no que não seja lógico, porque, segundo eles, somente o científico e o lógico têm importância. As coisas de Deus, porém, em sua maioria, não se explicam cientificamente. Deus dividiu o mar vermelho e ressuscitou um homem que havia três dias estava morto. Do ponto de vista científico, não é lógico que uma pessoa morta há três dias volte a viver. Entretanto, Jesus, o Filho de Deus, realizou esse milagre. Crer em Deus é crer mesmo das coisas que não são lógicas e científicas. Só vivendo em função do Espírito, alguém pode crer no invisível e no impossível. Pode crer no que os olhos espirituais veem e no Deus, que é a única justiça no mundo espiritual. É nesse nível que a comunhão com Ele é desenvolvida. Ele abre os olhos espirituais e fala por meio do mundo espiritual. Por mais absurdo que pareça aos olhos físicos, Sem esse tipo de fé, é impossível que Deus se torne o Senhor de nossa vida e manifeste seus milagres. Ele opera por meio das pessoas que têm fé. Mesmo que a nossa fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, podemos crer no Senhor. É preciso crer que Deus tem um plano para a nossa vida, Que Ele conhece nossas necessidades e que lhe podemos entregar nossas cargas. Só assim, viveremos de acordo com o plano de Deus, seguros em sua mão poderosa. O sonho é a linguagem divina. Deus nos fala por meio dos sonhos. E por meio dos sonhos, Ele revela a vida que deseja que vivamos. Por isso, precisamos estar atentos aos sonhos. Discernir constantemente em oração, os sonhos vindo de Deus e decidir persegui-los. Receber o sonho de Deus, sonhar com perseverança e fazer todo o esforço possível para torná-lo realidade, Implicam falar desse sonho com o Senhor. Ele tem prazer nisso e fala conosco quando entramos na dimensão dos sonhos. Ensina-nos o caminho a seguir. Quando falamos com Deus, caminhamos junto dEle. Se diante de dois caminhos a escolher, orarmos apegando-nos ao sonho do Senhor, Ele nos mostrará por qual deles devemos seguir. Para isso, porém, precisamos estar interessados em ouvir a sua voz e inclinar para Ele os nossos ouvidos. Aquele que obedece ao plano divino e se caracteriza pela fé que vai além de todo o entendimento e significado, Deus concede um sonho maior e o usa para a sua glória. Para vencer, no mundo, não há outro caminho senão crer em Deus. Intenções e boas ações não têm valor para isso. Devemos sonhar, mas ao mesmo tempo, precisamos nos lembrar de que o sonho do homem não produz felicidade. Podemos alcançar a felicidade quando concebermos o sonho de Deus e mantivermos comunhão com Ele? É preciso sintonizar-se com o reino de Deus. Por mais excelente que seja um programa radiofônico, se o rádio não for ligado, ninguém poderá ouvi-lo. E ainda que o rádio esteja ligado, se Ele não estiver sintonizado com a estação correspondente, tampouco se poderá ouvir o programa. Do mesmo modo, se não estivermos dispostos a ouvir a Deus, jamais poderemos conserver Seu sonho, por mais que Ele nos fale. O reino de Deus é somente para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Os que não conhecem a salvação em Cristo Jesus procuram curandeiros e parapsicólogos para conhecer o futuro. Os cristãos, no entanto, devem buscar em Deus, conhecer os planos que Ele tem traçado para eles. O Senhor quer nos falar diretamente sobre Sua visão. Se desejarmos receber o sonho de Deus, devemos, antes de mais nada, ouvir a Sua voz. Temos de nos manter alertas, ouvir e obedecer a voz divina. Só assim, Deus revelará até os pormenores, a fim de realizar Seu sonho. Não é necessário estar preocupado quanto o caminho a seguir. A preocupação e a ansiedade são sinônimos de desobediência. Nosso dever é ouvir a voz de Deus e obedecer. Assim, o sonho de Deus conformará a nossa vida para melhor. Glória a Deus! Que Deus abençoe os irmãos que ouviram essa palavra do Pastor David Poyong Cho. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra, esta mensagem com as pessoas que você mais ama. Amém? Nos vemos.